Bom dia pessoal, para você que gosta de tecnologia, curte e de desenvolvimento, nós somos uma empresa de engenharia, vamos para o nosso oitavo ano de vida, oito anos já de mercado, esse produto aqui consiste em que? Um repetidor de GPS, ele provê sinal onde não tem sinal de GPS, ideal para empresas que autenticam cartão e CNPJ, e CPF, empresas de rastreamento, que instalam rastreamento de via GPS, o que consiste? É uma antena passiva aqui, indoor, para fixação na parede, uma antena ativa, ela é amplificada, outdoor, tudo projeto nacional, aqui é um teste como que é para o cliente, aqui é um cabo enrolado de 40 metros, que é a condição dele lá, né, aqui é o nosso repetidor e aqui é o cabo, a saída dele, ó, está ligado aqui, ó, na antena indoor, e aqui ele está ligado, o cabo de 40 metros, né, ele sai daqui do nosso repetidor, passa por esse cabinho fino aqui, ó, e entra no rolo de 40 metros, sai aqui, e tem uma outra antena, irmã dessa daqui, está ligado aqui para teste aqui fora, está vendo? Está até de ladinho, não está na melhor condição, por quê? Porque como é para um cliente, a gente tem que simular a pior condição possível para ele ligar e funcionar de primeira, porque afinal é o nosso produto que nos representa lá junto ao cliente, não pode falar nunca, ele é alimentado por uma fonte bivolt, ó, para evitar danas e perdas, né, e aqui é o sinal, pode ver que o sinal está baixo, eu vou ligar o repetidor aqui agora, hein, ó, fica quase automático, ó, liguei, eu vim acender aqui, ó, aos neves subindo, a precisão melhora, e com isso já é possível ligar o sistema de rastreamento, fazer a autenticação de cartão, tá bom, gente? O produto aqui é ideal aqui para a empresa de rastreamento, que instala o sistema de rastreamento, que instala e faz a autenticação de cartão de crédito, né, e etc. E o posicionamento dos satélites aqui, eles variam de acordo com o sinal, como está na lateral do prédio, eles só pegam uma banda dos satélites, a gente pode verificar aqui nesse software aqui, aqui, ó, onde estão os satélites, pode ver que os mais verdinhos é onde está a lateral do prédio, os menos favoráveis é onde está do outro lado do prédio, para aquele lado de lá, onde tem obstrução. Não, não sei se dá para a gente chegar aqui, vou passar para os níveis de novo, opa, 10 a 0 para o software aqui. É isso aí, ó, tá vendo? Então, pessoal, muito obrigado por ver nossos vídeos, aí você vendo nossos vídeos, você acaba contribuindo para a nossa empresa, e é isso aí, ó, há um conjunto aqui, né, ó, Sistema Repetidor de GPS Nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Aproveita aí, ó, inscreve-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários aqui embaixo, e muito obrigado de coração. Somos uma empresa nacional, gerando empregos aqui no Brasil. É que segue o nosso contato aqui, se caso desejar, né? Eu sou essa pessoa aqui que vos falo aqui. Um abraço, muito obrigado, e até a próxima, hein. Valeu, hein. E não esquece de curtir nosso canal, hein. Produto Nacional Revolucionário, primeiro repetidor de GPS do Brasil, desenvolvido aqui pela nossa engenharia, aqui. Um abraço e muito obrigado, hein. Valeu. Um abraço, compromissão, um abraço, um abraço, e aí Sim, I'll let it slowly die And I'm not wasting no more time Don't think I could think Girl, you never said a word You didn't send me no letter Don't think I could forgive you See, our word is slowly dying I'm not wasting no more time Don't think I could believe you Yeah, our hands will get more wrinkled And our hair will be gray Don't think I could forgive you And see, the children are starving And their houses were destroyed Don't think they could forgive you And when seas will cover lands And when men will be no more Don't think you can forgive you Yeah, when There'll just be silence And when life will be over Don't think you will forgive you No, I'll let go Yeah, when I get married Turn it forward I'm not my spouse Ultra It's a very bitter Obrigado.